Não, 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 bora, bora, caralho, agora, agora tá aí, sim, meu, agora que as filhas vão dar spawn, olha aí, filha da puta, mas tá, mano, tipo, tu estás a aguentar bem, tipo, a gente não consegue, não, não morremos, tá aí, mas tá aí uma gaja atrás, com o ovo, oh, mano, nem trouxe a garrafa sem querer, oh, meu, tia, assim, aí tava a olhar, oh, mano, tô, nada, meio, nada, top, irmão, top, é mater assim, fi, Tá desde voo pro b também? Não posso morrer short, né? Não. Tô sentindo lá, boa, encolhe, encolhe, se quiseres, bro. Encolhe, 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 encolhe aqui o teu cross, encolhe aqui o teu cross. languages? Mano se fala de salsicha, é, é o tio. Tu! Ficas toda contente só de pensar nele na boca, foda-se. Tenho aqui 2 milhões para gastar numa casa e ninguém me vende um palheiro, mano. Mano, até uma tenha onde eu aceitava, mano. Tu achas que é fácil dormir na rua? Eu não posso, sinceramente, acho que não. Mas, mano, o meu colchão, normalmente eu meto aqui, olha, velho. Estás a ver aqui, eu estou foda. E depois eu acordo durante a noite porque os pessoas estão sempre a trollar. E eu ligar para este time level e eu fico pronto. É pá, olha, Ezinho. Se eu fosse a ti, dormir ali mais ao pé do lixo, estás a ver? Não posso, não posso. A minha mãe ainda andou. Não tens aí uma tesoura para cortar o cabo do time level? Uma quê? Uma tesoura. Tesoura para quê? Para cortar ali o cabo. Cortar o quê? O cabo! O cabo, caralho! Estás a fumar droga, não eras? Para cortar a puta do cabo, meu! Não! Por que queres cortar o cabo? É que foderam o boi. Ah pá, por caralho, foda-se! Oh! Frimaço! Foda-se também! Assim não, caralho! Vira devagar, caralho! Olha, 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 vai disparar! Oh! Foda-se! 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 Não é nada! Ui, eu recebi isso! Foda-se! O que? Foda-se! Meu Deus! Corre-se, corre-ber! Corre-ber! Pela licença, que vão matar um gajo agora! Apagar a mão ali! Um, dois, três. Tocar contigo, eles vão meter em uma bola. Foda-se. Está saído junto. Ah, já matou. Já matou? Bem. Longa. Deixe-me pegar. E pita. Pita e longa. É pita. Ai, defilta, defilta! Longa! Meu Deus! Oh, meu Deus, mano! E eu e o Jaime a dar o clutch. Será que nunca podem jogar com a terra de scout? Não, não. Três com um tiro. Que a puta, mano. Tá me tendo a escuta de flashado. Tá completamente de flashado. Oi? Não, não. Obrigado, velho. Nunca perdemos esse peso. Nunca perdemos esse peso. Quer ver o meu cu? Ó, a ver. Outra. Outra mais tardinha. Está para o caso de alfiar. Ai, vai. Foda-se. Mano, eu estive lá sempre flashado, meu foda-se. Está bom na casa lá atrás, Algeno. Não sei se o replay funciona. Duas. Não tem nada a ver. Ui, eu estivei isso. Uuuuui! Uuuuui! Uuuuua! 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 Tá comendoمن Angola! Aliás eu estou deslaçado. Uuuu... Eastman das era uma dasa... Vocês não imaginam o que... Vocais não imaginam! Okada... Tá sorrinho. Vou matá-lo com uma smoke. Olha lá, mano. Beleza era no meu A. Ia matá-lo com a smoke. Buddy. Azul. Caralho, 11, pá. Ser bem-vindo, caralho. Muito obrigado pelo saco, meu. Dá-me a adola, conaí. Foda-se. Faz a adola? Toma. Oh! Caralho! Eu exorpei para dois. Não é carbono agora. Não, mano. Estou-me para sair, juro. Será que foi-me para a porta? Caga, caga. Juro, não foi, juro. Estou-se aí. Estou-se aí. Só para eu saber sempre. Olha, está ali o balão, quer dizer que está ali. Não perdi no meio da multidão. Ia, para não perder tudo. Ia. Por acaso, isso não é mal pensado. Mano, se eu tivesse que... Imagina, um dia no futuro namorar com uma pessoa de um 40 e tal. Tinha que pô-me balar, mano. Isso é bem pensado, mano. Mano, já viste no meio dos aliados? Estás à procura dela? Estás toda a ideia. Mano, tens de ter o balão. Mas não metes a ela, senão ela vai com o balão.